Um carro com três ocupantes tombou na avenida Tancredo Neves, em Capelinha. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor perdeu o controle da direção e desceu desgovernado a rua até tombar junto ao meio fio, ficando escorado em outro veículo que estava estacionado no local. Um dos ocupantes ficou preso no interior do carro, necessitando da atuação dos militares para ser retirado. As outras duas pessoas saíram sozinhas. Todas foram conduzidas à Fundação Hospitalar São Vicente de Paula pela ambulância do SAMU sem grandes ferimentos.